Oi meu povo lindo, amado deste canal! Estou aqui passando para falarmos hoje um pouco sobre a situação de Portugal. Como está o plano de vacinação, como está o plano de desconfinamento, como seguimos por aqui e quais são as perspectivas. Então se liga nesse canal e vamos lá comigo agora! E se você caiu de paraquedas nesse canal, saiba que aqui tem muita informação sobre Portugal. Eu sou Gabriela Amarela, brasileira, já moro aqui em Portugal há mais de 3 anos, já estou fora do Brasil há mais de 5 anos e aqui neste canal eu trago dicas, informações, toda aquela parte burocrática, chata, que a gente às vezes não sabe como resolver. Se inscreve nesse canal porque você vai ter dicas maravilhosas, como segurança social, finanças, o NIS, o Tente, entre muitas outras coisas. E falando agora de Portugal, gente, Portugal está na segunda fase da vacinação, com mais de 500 mil doses administradas. Nós estamos agora, neste momento, na faixa etária ali dos 69 a 75 anos. Estamos ali correndo contra o tempo e fizemos uma força tarefa. Conseguimos fazer uma vacinação em massa e vacinamos muitos professores. Portugal agora está correndo ali para conseguir mais de 75 mil doses administradas por dia e isso é fantástico! Dessa forma, mais de 20% da população já tomou uma dose e mais de 8% já tomou as duas doses. Se continuarmos seguindo a risca o plano de vacinação, assim como está planejado, vamos conseguir a tão famosa imunidade de grupo até final de junho. Já em geral, a União Europeia espera ter a imunidade em grupo até o final de julho. E para falarmos sobre desconfinamento, Portugal está na segunda fase do desconfinamento. Entretanto, alguns conselhos, inclusive o meu aqui em Portimão, não avançou e acabou tendo que retroceder. Infelizmente, nós estamos com um nível elevado de casos diário, o que faz a gente ficar estacionado no desconfinamento. Mas, em geral, Portugal segue desconfinando e agora, dia 3 desse próximo mês, vamos avançar para a terceira fase, onde grande parte do comércio voltará a funcionar normalmente. Então, meu povo lindo e amado desse canal, se você ainda não faz parte, já se inscreva, compartilha esse vídeo com várias pessoas porque tem informação que pode ajudar muita gente. Essas são as atualizações de Portugal. Então, é isso. Um beijo, fiquem com Deus e bye, bye!